Galera, olha que brincadeira legal que tu tá viralizando na internet agora. Não. Ah, você tem que pular e a gente vai ter que pular mais alto. Vou mostrar rápido pra você ter uma noção. Tá bom. Assim ó. Aí no 3. Tá bom. 1, 2, 3. Nós, alunos do Colégio Adventista de Hortolândia, não contactuamos de forma alguma com esse tipo de brincadeira. Brincadeira estúpida que pode tirar a vida de amigos e colegas. Nós aconselhamos você a não fazer isso nem na sua casa e nem no colégio. Educação Adventista, muito alegre em cima. Olha, quando for um, eu vou falar um, dois e três. Aí a gente pula. Aí depois sempre, pode ser? Pode. Um, dois e três. Um, dois e três. Não, 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 não. Pera aí. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma brincadeira de muito mau gosto que tá rolando na internet. E aqui no Colégio Batista essa brincadeira não rola. Porque muitas pessoas já se machucaram gravemente com essa brincadeira. E a gente se importa com o nosso colega aqui. Então, aqui não rola. E aí E aí Obrigado.